Coração, ele ouve o gemido do meu coração Diga pra ele! Não dá pra viver sem a presença de Deus Não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu Senhor Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero ser o poder Se você tem que poder ter essa presença de Deus Diga! Aí eu toquei! E agora é ele essa noite! Diga! Se eu te abençoar, eu te abençoar Eu te abençoar, eu te abençoar Eu te abençoar, eu te abençoar Porque comigo eu te abençoar Sobre a contiga é bem melhor do que errar Eu te abençoar, eu te abençoar Eu te abençoar, eu te abençoar Como o sinal Como o sinal Deu esse amor E ele está aqui Oh, a presença dele é real Aqui nesse lugar Oh, oh Redunda Te confesso Não dá pra viver Se isso é verdade pra você Então diga isso pra que Que a forma De ser No teu ser Oh, Senhor, nós somos dependentes De ti, mas Quero ser Ser humano São carentes Estão de novo a ti E quero Ser Oh, eu quero O teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Se eu venha me chorar Eu te servirei Porque comigo ele estará Sofrer com ele é bem melhor Sofrer com ele é bem melhor Porque ele te sustenta Porque ele se acolhe em tua dor É bem melhor do que errar Eu te abenço 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 Ainda que, ainda que, pra te servir, Deus tu, que de choro passou, mas hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria, Ainda que, 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 Logo mais tarde, mas meus olhos têm boiado Como um final que tu estás nesse lugar